Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Este é o Ho'oponopono da Abundância, uma série com 30 exercícios para você ouvir cada exercício uma vez ao dia, ao longo de 30 dias. Este é o terceiro dia. Antes, eu peço que você já clique no like, deixe um gostei neste vídeo como forma de expressar a sua gratidão pelo meu trabalho. E se você quer ser avisado sempre que eu postar uma técnica como esta, se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Você pode escutar esta oração para conexão com a energia da abundância, limpando as memórias sobre o dinheiro e as suas crenças limitantes de prosperidade em qualquer horário. Escute este áudio seja de manhã, à tarde, à noite ou enquanto dorme. Você pode escolher o melhor horário. O importante é que você faça esse compromisso e durante 30 dias você escute por pelo menos 5 minutos cada um dos exercícios para deixar para trás todo o padrão mental sobre riqueza que está bloqueando a sua realidade de prosperidade. Todo o padrão mental que te impede de viver uma vida com muito mais recursos financeiros. As memórias e os traumas do passado são como vírus que destroem os seus sonhos, porque eles afetam os seus pensamentos e as suas emoções, com uma voz interior dizendo o tempo todo que você nasceu para ser pobre ou que você não merece ter uma vida abundante. Apague estes pensamentos negativos. Eu lembro que se você quiser ter acesso a muitos outros áudios do Roponopono para você fazer limpezas profundas em sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional e remover todas as memórias que te impedem de ter uma vida com mais saúde, amor, riqueza e felicidade, você precisa conhecer o Método Alfa. Saiba como adquirir o acesso ao meu curso clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou visitando o meu site www.leidaatração.tv Vamos lá! Você pode ouvir de olhos fechados, ou você pode ouvir enquanto faz outras atividades em sua vida diária, como um som de segundo plano. Você não precisa repetir, apenas ouvir será o bastante para que a limpeza aconteça. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus, gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo o que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, Deus. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo o que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo o que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo o que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo o que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo o que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim, abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Dinheiro, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Riqueza, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Prosperidade, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou capaz de manifestar qualquer coisa que eu quiser. Eu sou capaz de manifestar dinheiro em suas mais variadas formas. Naturalmente, eu atraio dinheiro inesperado. Tudo o que está em meu pensamento e em minha consciência, acaba se tornando parte da minha experiência física. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. Eu tenho gratidão por toda a minha vida. Eu tenho gratidão por todas as formas pelas quais a riqueza está chegando para mim, abundantemente. Eu me entrego ao universo e eu deixo que a minha vida financeira seja transformada. Eu solto e eu confio. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Abundância, sinto muito, por favor, me perdoe. Eu sou grato, grata, eu te amo. Eu sou grato, 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 grato. Amém. Amém.